Pastor, o senhor hoje, nessa atual geração, é um dos que mais falam sobre avivamento. Eu lembro aqui de uma frase do pastor Marco Feliciano, que é avivamento é uma questão de sobrevivência. E há anos, desde que eu me converti, eu ouço pastores e pregadores falando sobre o avivamento, está vindo um avivamento. A pergunta que eu faço é usando uma frase do Leonardo Rivenhill. Por que nós falamos tanto de avivamento e parece que esse avivamento ainda não veio? Por que tarda o pleno avivamento? A resposta do Leonardo Rivenhill, porque estamos dispostos a viver sem ele. É a resposta dele. Olha, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Eu encontro muitos motivos na igreja, porque o avivamento ainda não veio. Mas eu encontro já muitos motivos porque ele vai vir. Um deles é essa menina. Veja bem, como eu gosto de separar o meu gosto musical do conteúdo da música. Eu amei o conteúdo da música. Porque é real, é fato. É real, é fato. O meu gosto musical, por quê? Porque eu jamais ouviria a Dijabã. Eu jamais ouviria a Cazuza. Que é o estilo musical dela. É o estilo musical dela, MPB. Então, eu não gosto. Eu sou de soul music, gosto de casting crows e etc. Isso ali eu não ouço. Entendeu? Então, é isso que o irmão separa bem as coisas. Então, eu não acredito em um avivamento estilo País de Gales. Hoje, eu choraria e oraria e já orei e chorei por um avivamento nacional estilo País de Gales, estilo John Wesley, em 1736, no País de Gales, em 1905. O que aconteceu naquele avivamento do País de Gales? O País inteiro foi avivado. As ruas se enchiam de gente buscando a Deus. As igrejas fecharam as portas porque não cabia de gente. Então, não adiantava abrir a porta de uma igreja. O povo estava na rua, no estádio. Os juízes davam luvas brancas de presente uns para os outros porque não tinham o que julgar. Os pubs fecharam. E acabaram as brigas no lar. O povo queria ficar na rua, cheia do Espírito Santo. E voltavam para suas casas em lágrimas. O de John Wesley foi a mesma coisa. Apesar dele ter sido terrivelmente perseguido pela igreja anglicana, chegou uma hora que a igreja anglicana teve que ceder, porque o povo não ia para a igreja, porque não cabia. As cadeias também foram abertas. Wesley visitava os presos, abriram-se as cadeias. Os presos se arrependeram dos seus pecados e crimes e que estavam condenados a enforcamento foram perdoados. Aconteceu um outro dado com o Wilbur Force, que é acabar com a escravidão. O Wesley acabou com a escravidão. Foi um avivamento social também. Foi um avivamento doutrinário, porque se não fosse Wesley, todo mundo era calvinista, crendo que ninguém perdia a salvação, e fumando charuto e bebendo uísque. Todos eleitos. Todos eleitos, apesar do charuto. Apesar dos pecados. Isso eu falo com gosto, irmão. Eles não gostam que eu falo, mas não tem problema. Falo mesmo. Para quem foi calvinista por 16 anos... É. Então, eu já cheguei em lugar para pregar. Está ali um irmão que ia pregar fumando um charuto, porque Spurgeon fumava. Hoje o senhor foi liberto do calvinismo. Fui. Você sabe quando eu deixei o calvinismo? Quando eu lijo um calvino. Porque ele mesmo... Aí eu falei, não acredito que isso aí está aqui. Mas, então, respondendo o que você estava perguntando, obviamente o Wesley, junto também, vamos colocar um calvinista junto, vamos ser fiéis à fonte, não podemos ser intelectualmente desonestos. Então, você tem George Watfield. Tem, né? Que era um calvinista fervoroso. Wesley para um lado, Watfield para o outro. Apesar que depois eles brigam, depois eles fazem a paz, depois brigam, depois fazem as pazes, depois brigam. É o arminio calvino. Exatamente. É desde os primórdios, né? É isso aí. Desde os primórdios. Um é de Paulo, outro é de Apolo, e assim se vai. Exato. Então, eu não acredito, ô Fábio, num avivamento hoje. E eu queria muito que Deus me desapontasse. Por que eu não acredito? Então, o senhor não acredita em um avivamento semelhante a esses que já houve na história? Não, não, não. Eu acredito em avivamento dos remanescentes. Por quê? Porque nós temos a profecia apocalíptica da apostasia. Porque eu não acredito, e eu queria muito estar errado. Se eu estiver errado lá na frente, e alguém falar, eu vou ficar muito feliz de ter sido contrariado. eu não acredito, por exemplo, qual é a chance que nós temos da Europa hoje, que tem 88% hoje são agnósticos, declarados. Então, na Europa hoje, você tem igrejas com faixas na porta escritas assim, dead church, igreja morta. Eles vão na igreja, bebem um whisky, fumam o seu charuto, que é uma cultura que tem de velório, de fumar um charuto e beber um whisky. E lotam a igreja, se despedem da igreja, e aí declaram a morte da igreja. É triste. É triste. 85% das cidades na Europa não tem um crente. Eu não tenho uma igreja, não. Não tenho um crente. Nós estamos vendo um mover sobrenatural lá entre imigrantes. Sim. Igrejas brasileiras. Brasileiras, latinas. Eu conheço todas elas. Mas, de igreja europeia, assim, se tiver uma ou outra, sou uma igreja europeia. Estamos em avião. Não tem. Não tem. E, dessa forma, segue os Estados Unidos. Nós temos um problema hoje na América. Por que você me pergunta? Porque é tarde o pleno avivamento. Temos um problema na América, hoje, grave. Você está pregando lá numa igreja, o cara põe dois pontos no seu ouvido e fala que você tem 12 minutos de mensagem. Uma hora de louvor, 12 minutos de mensagem. E ali tem um risco no chão onde você tem que pisar. E aí o cara vem e fala assim, ó, vou dirigir sua pregação, pastor. O cara está falando no seu ouvido aqui. Passa para frente. Passa para trás. Agora levanta a mão. A menina do Instagram está passando. Agora fala para o povo levantar a mão. Agora levanta a cabeça. Na América. E algumas igrejas brasileiras já estão começando a adotar essa coisa absurda de profissionalizar o ato da pregação. A pregação foi deixando de ser uma voz de Deus durante o culto. Então, Joyce Meyer estava pregando um culto. Colocaram um ponto nela, metade do negócio, arrancou o ponto e jogou no chão e falou, na minha cabeça é só o Espírito Santo que fala. Causa uma revolta. Nosso Deus! Então, por que tarde o pleno avivamento? Então, falando de, de, da igreja global, hoje nos Estados Unidos, aí que é onde eu creio, o que está acontecendo. Nós já temos avivamentos pontuais na América. Já hoje. Pontuais. Pontuais. Seria focos de avivamento? É um dos remanescentes. Houve agora, recente, na faculdade lá. Você sabe o avivamento de Esber? Esse é o terceiro avivamento? É o terceiro? Terceiro avivamento. Esber era um discípulo de Wesley que veio para a América. E é o terceiro avivamento, se você for para a história. Toda vez acontece um avivamento em Esber. É um negócio que Deus quis ali. Já tem um pastor na América que ele já está, ele começou uma reunião de oração por avivamento com mais dez, eles já estão com quinhentos pastores orando por avivamento. E isso vai passar de cinco mil. Ininterrupto. Já tem uma igreja na América com cultos ininterruptos de avivamento. Então o povo vai trabalhar e volta para o culto. Vai trabalhar e volta para o culto. Vai trabalhar e volta para o culto. Direto. Direto. Então esses avivamentos, é os avivamentos que eu acredito, eu posso estar muito errado, é o avivamento que Deus deseja fazer hoje. Então, o que eu creio de um avivamento global hoje? Meu irmão, presta atenção. Você viu essa nova lei agora que foi aprovada na CCJ? Sobre? O som nas igrejas? Sim. Então, 80 decibéis para regiões comerciais, industriais, 75 regiões comerciais e 60 decibéis para regiões de moradia. E depois das 10, é só 10 decibéis. Até 6 da manhã. Quer dizer, acabou vigília com o som. Não tem mais. O povo vai ter que fazer sabe o quê na igreja? Vai ter que valorizar a pregação. E vai ter que voltar a orar. Porque não vai poder, se continuar essa lei aí, não vai poder ter mais banda e música na igreja. E aí? Igreja que... É o que eu estou te falando, eu sempre lhe disse. Igreja que o foco deles é o show, no caso ali, e não dão valor nenhum para a mensagem ou para a oração, vai ter que passar. Atenção que vai ter o quê no culto? De alguma forma, Deus está arrastando a igreja para o que importa. Para o princípio, né? Para o princípio, para o que importa. Então, o porquetar do pleno avivamento nacional hoje no Brasil? A resposta que eu tenho é Amós 8 e 11. Fome de Deus. Falta fome de Deus. Falta fome de Deus. Falta respeito ao Espírito Santo. Respeito. O avivamento no Brasil, nós já tivemos... Na história, tem um livro grande, se chama Fogo do Avivamento, que ele conta a história dos avivamentos. Nós já tivemos. Olha, você sabia? Saiu do país de Gales dois missionários e vieram para o Brasil com a visão do Fogo do Avivamento. Assim como saíram de lá e foram para Mumbai, na Índia, em 1905. Foram para tantos outros lugares e vieram para o Brasil. Quando chegou aqui, nessa altura, em 1905, a igreja católica e três igrejas evangélicas tradicionais se juntaram e foram nos coronés, que é os fazendeiros, e espancaram esses dois irmãos em praça pública, de sair sangue e mandaram embora do Brasil, porque eles estavam pregando o que Ivan Roberts estava pregando. Fogo de Deus, avivamento, etc. Eles foram embora para o Chile, apanharam também lá no Chile, aí foram para Los Angeles. O que acontece em 1906 em Los Angeles? Eles foram para a casa do irmão Seymour. O que acontece? O avivamento da Rua Azul. Será que o avivamento da Rua Azul era para ter acontecido aqui? Só Deus sabe. Então, nós já tivemos 18 oportunidades de um avivamento nacional. Alguns comentam, não sei até onde isso é verdade, que Billy Graham estava olhando, orando. Não é, está na internet. orando pela bandeira brasileira e disse que daqui partiria um avivamento. Isso é verdade. Billy Graham estava na reunião de evangelistas em Amsterdã. E isso está em um livro dele. E aí fui para o YouTube, está no YouTube, isso aí é verdade. Billy Graham ora pela bandeira do Brasil e diz que daqui partiria um grande avivamento. Eu acredito, o Fábio, já tem igrejas em avivamento. Já tem. Mas por que está tardando tanto esse avivamento aqui no Brasil, pastor? O sistema não quer avivamento. O senhor, por exemplo, o senhor é um pastor que está liberando muito sobre as crianças esse avivamento. Eu vejo, geralmente, vídeo do senhor dando uma ênfase para as crianças. E, ao mesmo tempo, eu vejo que as crianças hoje na nação brasileira são mais atacadas pelo mundo espiritual. Ideologias e tudo. Em Macaé agora, em Macaé agora, nós estávamos ali na reunião de avivamento e o fogo de Deus descendo e, de repente, do lado da igreja tinha uma pizzaria e uma festa infantil. O que aconteceu dentro da igreja foi lá e as crianças com música e etc., brincando no playground lá na pizzaria, o Espírito Santo foi lá de alguma forma e um pegou uma criança e a criança começou a chorar e ser batizada com o Espírito Santo. As outras vieram, todas as crianças na pizzaria, na mesma hora que estavam tendo a reunião. Aí, veio os tios e pais levaram essas crianças para dentro da igreja porque eles perceberam que o que estava acontecendo com as crianças vinha de Deus. As crianças estavam em uma pizzaria, o Espírito Santo batizou elas na pizzaria, estavam até dando música e levaram para dentro da igreja. Uma das coisas que eu estou vendo acontecendo e isso me deixa muito feliz, talvez na época quando eu comecei há três anos e meio, quatro anos atrás, eu fiquei chateado porque eu ia, pregava avivamento e não via o feedback. Não tinha resultado imediato. Então, eu pensava, não tem nada acontecendo, mas está acontecendo agora. Eu tenho pastores que, por exemplo, uma pastora, ela postou na igreja dela, cadê o exército da madrugada? Quando eu fui ver o exército da madrugada era mais de 1.500 pessoas. A minha mensagem de quatro anos para cá é a oração da madrugada. É a oração da madrugada. Pastor, amigos preciosos, pastor Lau, líder do G12 no Brasil, ele tem um exército da madrugada agora. Ele está todo dia das quatro e meia da manhã em diante orando e me manda uma mensagem e tantas outras e muitas, muitas, eu estou falando para vocês, são muitas, dezenas e dezenas de igrejas, centenas de igrejas, pastores, orando na madrugada. Meu irmão, você sabe quem é que orava na madrugada no meu tempo? Era minha avó. Sim. Era círculo de oração. As irmãzinhas do Coque, né? Elas oravam às três da tarde até às cinco e esse era o costume, o marido ia para o trabalho, os filhos para a escola e as irmãs para a igreja orar. E orava das três às cinco da tarde. depois eu voltava e acordava às três da manhã para orar. Eu nunca vi na minha vida orar tanto quanto as irmãs. Elas oravam duas, elas oravam três vezes no dia, acordava de manhã, antes, todo mundo acordava, ela acordava, fazia o café, ela orava, minha avó orava. Estou falando pela minha avó porque era o costume de todas as irmãs e depois elas oravam à tarde e depois oravam antes de dormir. E se você for perceber uma beata católica, ela acorda de manhã, pega o terço e reza o terço. Depois reza o terço à tarde, depois reza o terço, ela veste o pijama e vai lá na frente do altarzinho e reza o terço. Meu avô foi padre, ele era um português que veio para o Brasil e abandonou a batina para casar com a minha avó, se chamava Manuel Gomes. Ele me contou, você sabe quanto tempo demora em média para rezar o terço? Uma hora. De alguma forma, Deus tem um negócio com 60 minutos na Bíblia, vocês não conseguem orar comigo? Uma hora. Uma hora para rezar o terço, rezar o terço, rezar o terço. Então, assim, o que eu comecei a pregar e eu realmente esperava que Deus impactasse aí é o avivamento que eu creio. Uma igreja ali cheia do fogo, tem um aceleramento poderoso e ganha alma e cura e milagre. Outra igreja aqui, outra igreja aqui, outra igreja lá, outra igreja lá. Os remanescentes. E aí E aí